Talvez ela esteja querendo isso. A Nilay não sabe o que aconteceu. Seja como for, vamos esperar pelo Sr. Adinan e ir embora. A Nilay vai descobrir quando nos despedimos dela. Eles chegaram. Esperem aqui. Esperem, esperem. Esperem. Bem-vindo, Sr. Obrigado, Sr. Suleyman. Ela está tocando. Sr. Adinan, posso falar um minuto com o Sr.? O Sr. vai a algum lugar? Vamos conversar lá dentro. O que está acontecendo aqui? Sr. Adinan, este não era apenas um trabalho para nós. Era a nossa casa. O nosso lar. Passei quase toda a minha vida aqui. Nós nunca fomos ofendidos. Nenhuma vez. O Sr. sempre nos tratou gentilmente. O Sr. compartilhou a sua comida conosco. Mas... É hora de irmos, Sr. Adinan. Obrigado por tudo. Eu não estou entendendo. Mas por que o Sr. quer ir embora? Se tiver algum problema, nós podemos tentar resolver? A Sra. Peter, nos... A Sra. Peter, nos...